Alguém tentou complicar a tua vida achando que assim ia te paralisar. Deixou que a força do ódio se voltasse contra a tua vida. Deixou até mesmo o inimigo instrumentalizar. Porém, essa pessoa não percebeu que quanto mais complicou a tua vida, mais te estruturou para aquilo que ainda virá. Mais te estruturou para as bênçãos que Deus vai te entregar. Sempre que uma porta se fechou, você teve que aprender a dar um jeitinho de fazer a coisa acontecer. No meio do imprevisto, isso te fortaleceu de um jeito. Isso te deu uma segurança. Isso mostrou o quanto Deus é contigo. Que quem estava pensando que estava te prejudicando, estava te ajudando sem saber. Deus manda falar assim para você. Ei, vem um novo tempo aí e onde você verá. Que tudo que você viveu, te preparou para as coisas grandiosíssimas que Deus, daqui a pouquinho, na palma da tua mão vai colocar. Recebe.